Canal Rian Mix Canal Rian Mix C10 no Youtube Olá Sejam bem-vindos Hoje estou aqui para fazer o que faço de melhor Entreter Entreter pessoas que não conheço Mas que fazem o mundo a minha volta girar E aí, Ponte Angel? Assista a Toca Top E para isso, conto com a arma mais poderosa do planeta A música Capaz de despertar emoções nunca sentidas De unir multidões em um só lugar Capaz de fazer você dançar Pular Agitar Se divertir A partir de agora Apresento a vocês O BAI O BAI O BAI do Patrese Simplesmente o melhor baile do Pará Bora começar Bora começar O bagulho vai doido Vai doido Vai doido Prepara Lá vai fogo Joga Fica Cacinhado 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 Bora Com supervised E quebra tudo E quebra tudo Bora Quer carinho, quer pressão Quer carinho, quer pressão Quer carinho, quer pressão Quer carinho, quer pressão É caqueado, meu irmão Olha a vingada Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Batman Olha a novia Tem viadinho ensina essa dancinha Olha o caqueado da Pantera cor de rosa Mais o caqueado da Pantera cor de rosa Mais o caqueado da Pantera cor de rosa O caqueado da Pantera, da Pantera Vamos lá Toma o caqueado da Pantera pra cima Um, dois, três, agora E eu vou no rei, vocês vão no rou Ei Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Tá viciado e tô boa Pode avisar que é o baile que... O novo... É tu cansa E agora vem Toma batidão, toma, toma batidão Toma batidão, toma, toma batidão O Patrese tá tocando nesse sonho do valor O Patrese tá tocando nesse sonho do valor E aí Ele é meu Jesus Pois é dia de cachorra, cachorra, cachorra Pois é dia de cachorra, cachorra, cachorra O caqueado não para, meu irmão Vai não para não Vai não para não Vai não para não Não para não para não para Vou te catucar, vou te catucar Olha a ponteira, tá doidona Vou te catucar, vou te catucar Vou te catucar, vou te catucar Eita porra Que porra é essa, ponteira? É puta, é puta, é puta, é puta É puta, é puta, é puta, é puta Bota a palma na mão do som e pira o que é que pensa Bota a palma na mão do som e pira o que é que pensa É do jeito, meu irmão, bora pra cima E agora, vem No caqueador Só o cara na treta, o cara na treta, o moleque fogo na piscina Ela tá doida, tá doida Tudo piraninha, tudo piraninha Tudo piraninha, tudo piraninha Eu já passei o pau na chota, já sarrei na bunda Eu já passei o pau na chota, já sarrei na bunda Tarde do caqueado, tarde no gigado Tarde no caqueado, tarde no gigado A pantera cordiosa tá doidona A pantera cordiosa tá doidona Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E faz o caqueado da pantera Vamo, 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 vamo Pra lá, pra cá E dança, e dança, e dança, e dança Então fogo no parque Então, pega fogo, meu irmão! Pegou o toro, pegou o toro Joga a fumaça aí, Brasilão! Joga! Não para, não para, não para, não para Toma caqueado, fora pitbull Pega essa cachorra, fora pitbull Pega essa cachorra No passinho! Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo O Patrícia tá tocando no passinho Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo É o Gabizão Fabinho, Ferrari, Gol É o Gabizão Tá dominando tudo É o Gabizão Fique sabendo Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar É bagulho no olho Lá vem Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo O Patrícia tá tocando no passinho Tremendo, tremendo Vai tremendo Vai tremendo Bora meu animal Bora meu croco Tá de dentada Daí essa dentada Daí essa dentada Daí essa dentada Deitada Olha a dentada O animal tá furioso Putão Crocodilo Pulado, pulado, pulado Pulado, pulado Pulado Pula É caqueado que tu quer Tá na hora E aí? Olha o faro lá, tá ligado? Esse é pique de verão É a reserva, manda pra tu Toma um tapa Cachorro, toma uma tapa No bumbum Toma um tapa Cachorro, toma uma tapa No bumbum Toma um tapa Cachorro, toma uma tapa No bumbum Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê Não passa de uma mentira Toda se eu for pra lá Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covadia Ela sabe o galerão Diz ela que não sabe O que deu que não sabe Fala a verdade Que fica o jeitinho É tu que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crescer O salário tá cheio E agora? Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado E a gente fica assim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Toca aí pra três Que a galera é quem lhe dá Toca aí pra três Que a galera é quem lhe dá Então bora, vem É que aqui é Bora bebê Iê-xô Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Putaria não Putaria não Putaria não Seu caqueado Bado Bado Eu te devora Paias de ladrão Paias de ladrão Paias de ladrão Paias de ladrão VIVO BANDA PEDRINA É só Tchonzão Olha o som Olha o som Quebra tudo DJ Josué É do gigado Papai Siga no Instagram Arroba Rianmix C10 Tchidia 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 E aí Celo O Celo GDG Também parceiro Patrick Jack Paula O Patrick BDC Tchidia Vem jogando Vem pra cá Tá doidão Boladão Tá doidão Boladão Tá doidão Boladão Tá doidão Boladão Tá doidão Tá doidão Tá doidão Ele tá doidão Tá doidão Tá doidão Tá fazendo caqueado E de copão na mão Tá fazendo caqueado Vai moleque doido Tu dança desquiado Vai moleque doido Tu dança desquiado E de copão na mão Tá fazendo caqueado E de copão na mão Tá fazendo caqueado Cheguei pra dominar Cheguei pra dominar O Patrese vai mostrar O caqueado do Pará O Patrese vai mostrar O caqueado do Pará O Patrese vai mostrar O caqueado do Pará Fala meu brome Parceiro de gametral Tá meio do escuro com o Regi E tá só um festão Que não põe no fundo JÁ! Falar pelo que não quer, é muito bem fácil DJ Josué Vou te mostrar como é que é, mostrar como é que é Vou te mostrar como é que é, se é o DJ Eric Ela vem na cavalgada, toda tatuada Para pra cima, no bar Toma, 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 toma Baixa, baixa, baixa a cavalo O Arthur Rodrigues, os praios vem comigo Baile comigo na parada, Xanderlândia Prime na parada, meu irmão Pode vir que é nóis, não tem para ninguém Pode vir que é nóis, não tem para ninguém Baile do Batrece, 13, 13 É o baile do Batrece, 13, 13, 13 Baile do Batrece, 13, 13 É o baile do Batrece, 13, 13 Quem tá solteiro, joga mãozinha pra cima aí E quem tá no berço hoje, joga pra cima também É ponte, gente Um Dois Três Lavar Toma E faz o caqueado, caqueado, caqueado E faz o caqueado, caqueado, caqueado E faz o caqueado, caqueado, caqueado E faz o caqueado, 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 caqueado E faz o caqueado, caqueado, caqueado E faz o caqueado, 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 caqueado E faz o 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 caqueado, 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 caqueado, caqueado O que elas fazem é pra mim, nem pede com o fogo Nessa nova dentro do mundo E já toquei seu fubou com a mensagem O Diogo Empreza do Sapo O Diogo Empreza do Sapo E agora vem Hoje ele veio conhecer a deitada Mais curiosa do Brasil É muita loucura uma noite só É muita loucura uma noite só É muita loucura uma noite só Segura esse caqueado Segura esse caqueado Não para, não para Segura esse caqueado Não para Segura esse caqueado E agora vem Fala, Doutor Rui Bota pra cima, meu irmão E aí, tá gostando, filho? Então rebola pra mim Vai Então rebola 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 Agora pite pega Pega pite pega Pega pite pega Pega pite pega Pega pite pega Sem muito papo É ponte show, meu irmão Pega pite pega Agora pite pega 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 pite pega Pega pite pega Pega pite pega DJ Patrese Baile do Patrese Eu queria ser uma abelha pra pousar 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 na tua Toma bala, toma bala, toma bala, toma toma bala Que treina joga Toma, toma bala Pega, 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 pega É o Duduzinho, porra PatATE ANS62 Vai começar a fruitar pousar 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 pousa progressivamente Sabe essa música Lembrar você É do Gê É do Gê E a ponte A gente detonando as melhores pra você E você vai curtindo, dançando E tomando todas É Kátia Moda Oi, já faz um tempo Que eu queria te dizer Não tem você Virou desequilíbrio pra viver Tenho razão Que não nem sei o meu status de apaixonar Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho esquece de escutar Essa canção que me faz chorar Me fudeu Sabe essa música Lembrar você É da você Vira mais oito DJ Patrese O novo Dudão O bicho bom está na área Dudão Crocodilo Todo mundo falou E agora Que o nosso amor O Dudão do Pará Que não era capaz Navarro Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu tenho Diz aí Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E agora E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E aí lá é o senhor A minha crocomassa Sempre comigo Aqui no baile Aqui no croco Vamos lá Eu te amo Até o fim dos tempos Isso é mano Batida Família Crocomassa Aqui no baile do tudão Você dança de verdade Diz agora Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida De rocha E vamos a cedo Tu tens campo De tudo que eu sonhei Te liga aí Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Vamos dançar Mas olha nós Às vezes tropeçamos E é pra ronchar no pão E é pra ronchar no pão E tem de rar Que quase caímos Mas olha nós Dois somos Papai Sorrimos Mas também choramos Vai Quero que tudo Tá bonito Tá bonito Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua A lua Canal Rian Mix CDs Vai Quase Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no outro Fala batatinha E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco O batatinho O gênio rex Os cara Tá muito alegre Fala a verdade É que eu não quis E atender A melhor sensação Que eu já senti E a crocodilo Vai ver que nem doer DJ Patrese 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 Eu tô bebendo É porque eu tô feliz E o que? Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveita E eu tô feliz Eu vou beijar Primeiro E perguntar Bom e depois Olha nós aí Opa! Corações magoados Sofrendo outra vez Quem tiver sofrendo Tá pegando agora Cada um pro seu lado Agora somos seis Rápagou E quem vai se rindo Cadê o Ribeiro? Em nome desse amor Em cima E fazer de conta Que ninguém errou Mas tarde é uma caravana, né? Nada acabou Se não preparara Começando Rumo à vigia de Nazaré Acha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corpos E pedir Pra todo casal Que se ama E amores Mal resolvidos Hoje, sabadão A parada vai ser Lá no Recílio Lá em vigia de Nazaré Querido O tudão chegando Pra fazer uma grande festa Viu Prepara Andrezinho Liga pro canseiro Banda limpar um sítio lá Que o animal Tá chegando em vigia 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 Vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Você já tem um celular Três meses fora Você Não me mande Sequência Seqüência Paidão Agora eu te ouvir O jacareta Grandão Eu sou o seu homem Eu vivo Pega a visão O croco Tá grandão Você vai comigo Pro bem Empresário Meu sapo Hoje sai o vale E o bicho mais levo você E aí Marquinhos Bora garoto Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim E aquela data No meu calendário Do dia que você Partiu e me deixou As melhores Agora a solidão É minha companhia Passando o dia E aí Franciele Beijo pra você mulher Tá aqui curtindo o croco Desse jeito Pega a visão Crocodilo É a nossa blogueira Franciele Hoje ela tá frente A frente Que animal Ela tá num som Que ela gosta Num som Que ela dá valor Num som Que ela se sente A vontade Patrícia Crocodilo E agora Essa história De nós Bora Fabinho Fabinho Ferrari O céu O GGG O novo tudão O bicho bom Pista na área Pista na área Jaquinho Mas Cascão Se liga pra Tira aí Mais uma do meu O produtor O produtor Ivo Macedo E rola sempre Aqui no baile Segura 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 Te liga aí Moving through the doorway As a nation Pick me up and shake it out Baby I can't do without Don't miss a round You bring me down Baby get it down Don't make your steps Slow down Mais uma Pedocera Dá-lhe uma dentada Meu animal É Diferente Manitakeada Vai Celo GGG Fabinho Ferrari Galera comigo aqui Vamos que vamos Vamos lá Então te liga Bora Pega a visão do bagulho Alô meus crias O Croco tá Diferenciado Daquele jeitão Se é motel Então bora É a tropa Não faz merda Tua doida Tá comigo Meu irmão Bora lá É Tudo Dão O Tudo Dão Do Pará Bora Começar Bora Começar É Point É É Desse Jeito Desse Jeito Um Dois É Tudo Tão Três Já vem a Primeira Quem toca DJ Patresi É o homem Do baile Bora pra cima Acho melhores Vem E eu E eu E eu Eu te Eu te Eu te quero Eu te quero Pra cima Eternamente Pois não vivo sem você E o que? 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 Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Crocodilo Minha paixão Eu desejo de te amar São os melhores tocando Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Chaquinho das costas Eu hoje até sou capaz Empresário Andrézinho do Gás Tudo Obrigado O mundo Baby, baby Sou Seu amor Sonho Pra fazer Essa dor No rádio Ouvi E a música Nossa música Empresário sapo Hoje vai sair um vale Vem tocar Tudão Oh tudão Nossa música Detona, vai Vem dançando, pode Desse jeito Diferente Sempre aqui no baile Agora Desenha Desenha Aqui é o bicho bom Crocodilo Porque de repente você me disse um adeus De repente De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Só os melhores Só os melhores chocando Vem Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu Vamos virar A situação Entre você Não adianta correr Se correr o bicho pega Se ficar O tudão te come Alô meus crias O Croco tá diferenciado Daquele jeitão Eu tenho medo Deste sonho Tu gosta né Felipe E a Joyce Silva Da Crocomassa né E aí vamos acendo Para o meu produtor E agora vem Deixa Deixa Filha Deixa eu te amar Não me faça sofrer Produtor Felipe Laber Eu nasci pra você Do teu amor eu preciso E agora vem Para viver E o que deixa eu te amar O sonho Não pode acabar A sequência Que o Fabinho Ferrari E esse Manobitio Andresi Nunca vai acabar Essa sequência Passa um filme Na minha cabeça Se eu voar Me tiro aos pés Do chão Me queimou Eu frutuei Do teu amor Já já Uma agulha doida As luzes molhadas Dos teus olhos Me cegam Tuas pernas Me laçam E a teu corpo Me entrego Ardente como fogo Derretendo a neve Me seduz com teu sabor E o que? Antigo e moderno É verão É inverno Brilha na terra Em todo o universo Se o mundo gira Respire o amor Nós somos o mundo Nós somos o mundo Não se liga Eterno amor Nós somos o eterno amor O destino revelou E o destino revelou E o homem do celular Eterno 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 Eu fico louca Também Com esse corpo lindo Eu chego mais Vou além Vem Chega mais perto Meu bem A cada dia que passo Eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca Também Com esse corpo lindo Eu chego mais Vou além Vem Chega mais perto E não Não faz assim Comigo Não me diga Só pra relaxar papai Bora lá Meu amor Vem pra mim Fole, refole Mexa esse corpo Vem comigo Dance, me lance Nesse swing Vem contigo Não me diga Não Meu amor Vem pra mim Bota mais uma pra cima Tu tá um crocodilo Tu tá um crocodilo Ô bicho bom Vai Não, não Me deixe Jamais Pois sem você Já não Pra viajar Ponte Oh baby É o meu sonho De amor Esquece Juro Te quero Te amo Só num Danone Hoje É tudo Pra mim É tudo Pra mim É tudo Traz presente Vem pro Patreza Viu Lá ele Tá de acelerando É tudo Tudão Tudão Crocodilo E o amor Patreza Escolheu Meu coração DJ Marlon Beats Um abraço Um abraço também O Bob do Leão Já bora aqui Comigo Um abraço Bob Um abraço Garoto O amor O amor O amor me levou Onde nunca Pensei Que pudesse Chegar E agora vem Por caminhos Estranhos Eu andei Até te encontrar E as partes Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Viva em uma grande paixão Eu te amo Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Que eu pensei em ser eterno Patreza E o que me restou O baile Foi solidão e certeza E aí, bebê Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece Fala Tavinho O parceiro Tavinho A galera do bar aí Eu amo Eu amo Amor Espera aquele danão Amo você Minha vida Eu amo Eu amo Amor Amo você No meu mundo Se fiquem aqui Foi por você Equipe GDC é um decoração Eu só quero você Agora é GD E agora vem 3, 2, 1 Vai virar Vem amor Vem ver a noite especial Que eu te dou Eu fiz só pra você E deixa eu mandar um abraço Também nosso de parceiro Micael Costa Dos Prime Do Jader Lanja O cara que comanda VW Não W E Multimax Fecharam com o Patran O Malumite Tá aqui com a gente DJ Patranse É o nome da emoção Oh bicho bom Agora 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 Crocodilo Não Ela vai Homem do ninho e do gavião, papai Tudo na conta dele hoje Se não me toca é porque não me quer E o que? Agora eu consigo entender Pra se ninguém, ninguém Eu sei que tem outra mulher Eu sou E aí Brasil, bota a Ria Boutique aí na tela Eu sou Fechado aqui com o baile do Patrícia O meu parceiro empresário Anderson É a Duke Golden É Ria Boutique na tela Fala Rodrigão Do ninho e do gavião O bicho bom É tudão Tudão Crocodilo Rodrigão Se eu fosse Rodrigo do ninho e do gavião Domingo do ciro Eu levava o Patreza Malumite lá Saca de dinheiro Festa no bolso aí E agora vem Quantas vezes me entreguei E a um dos braços Para não descer E o gerê Não seja Não será A cada beijo que tem E só matar a cara Lendo mais de você E Ricardo Sidores O homem do gajo baixo O pai do ciro Já na tela Ricardo Sidores Fechado com o pai de cima Vamos pra cima E o joelho eu te peço Chamo por teu amor Agora já Pra cima Não vai Não vai Jamais E o joelho eu te levanto Foi o que você falou pra mim Depois eu sorriu De um sonho ruim Veja-me Me abacida aqui Não sei E aí, Buyu Que abraço, moleque doido Tá comigo também No sonho eu perdi a não ser Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Você é longe de mim Você não Pense Ela tá amando Meu anjo Pense Sou de sua visão E o meu coração Te chama Eu vou revelar O segredo Que eu E aí, Larissa Vem pra ninguém Vem com a gente Beijão Se promete Olha o filé O filé vai casar amanhã Já faz um tempo que eu me encamei Como certo alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins Que agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder Isso não tem sentido Não tem não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar pra sempre comigo Açaí 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 Tchau, tchau.